Do deputado estadual Dr. Samuel foi apreciada e votada a indicação em que ele solicita ao governador de Sergipe, Berivaldo Chagas, através da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, que sejam tomadas as medidas necessárias para que as luzes do Centro de Criatividade sejam acesas no período noturno. Já de autoria do capitão Samuel, foram apreciadas três indicações direcionadas ao governador. Na primeira, ele solicita ao governo para viabilizar a reforma do Terminal Rodoviário Luiz Garcia, conhecido como Rodoviária Velha em Aracaju. Em outra indicação, o deputado solicita a reabertura de atividades educacionais no que diz respeito aos cursinhos pré-vestibulares no estado de Sergipe. Na terceira indicação, o deputado capitão Samuel solicita ao governador para viabilizar a nomeação de excedentes aprovados no último concurso de delegado de polícia. O deputado capitão Samuel participou presencialmente e falou sobre as indicações. Fizemos algumas indicações hoje porque o pessoal aprovado no concurso de delegado estão aguardando serem convocados e necessita essa convocação já que estão formados. Assim como existe a necessidade da convocação dos aprovados do concurso do bombeiro, dos aprovados do concurso da polícia penal e da polícia militar. Porque é para dar segurança à população de Sergipe. Então já fizemos outras indicações nesse sentido. Essa dos delegados foi no dia de hoje. Em relação ao retorno dos cursos presenciais pré-vestibulares especialmente, é por causa da nossa juventude. Nossas crianças, nossos jovens que estão aí para disputar a prova do Enem, para tentar uma faculdade. E que infelizmente, com essa pandemia, foram tirados da sala de aula e hoje você vê todos os locais que você anda lotados. E por que não uma sala de aula com devido afastamento de uma cadeira ou outra, com devido cuidado do professor com a máscara lá no quadro, que ele não fica próximo. Mas que dê condição, sobretudo do nosso curso pré-vestibular público e gratuito, para os nossos jovens das escolas públicas, tenha condição mínima de concorrer a uma vaga na universidade para melhorar a sua vida e a vida da sua família.